Fala galera do Noob da Box, bem-vindos a mais um vídeo, novamente sobre o Durango galera, tô vendo que muita gente tá com dificuldade de acessar o game. A primeira dúvida, aparece essa informação aí, Durango né, aí vem See the Tales, aí depois na próxima aparece essa informação aí, Login Unavaila, beleza? A tradução é o seguinte, tá indisponível atualmente, estamos experimentando um número invulgarmente grande de login, tem muita gente tentando acessar ao mesmo tempo, beleza? Uma notificação de puxa aparecerá no seu dispositivo quando você puder se conectar, aquelas notificações que ficam em cima do celular, beleza galera? Quando você abaixa lá em cima, você abaixa na hora, você puxa pra baixo, aquela notificação vai aparecer ali, beleza? Então tem que tá ativado, beleza? Depois de receber essa notificação, você poderá acessar o aplicativo a qualquer momento. Por favor, ative a notificação puxa para o Durango no seu dispositivo, o jogo será fechado quando tocar em OK, quando você clicar em OK, ele fecha, beleza? Então tem muita gente tendo essa dúvida, beleza? Tem que aguardar mesmo que tem muita gente entrando, era somente pra estar Malásia, Filipinas e Indonésia, e muita gente do Brasil e de outros países estão entrando. Então, eles estão com muita gente, eles estão aumentando provavelmente o número do server de pessoas, e aí você vai conseguir entrar. Depois, se você entrar uma vez igual eu, aí não tem erro, tá bom? Você vai poder entrar sempre. E o outro, galera, é o erro que a galera está tendo muito, que é esse erro aí, ó, SHIN KODG, né? É o erro E0191019. Galera, na outra beta também tinha esse problema, beleza? Então, isso aí tem que esperar com que eles atualizem, eles lançam de acordo e vai liberando mais. Deve ser um problema de incompatibilidade, vários celulares. O que pode ser também que a galera fez? Uma pessoa do grupo formatou o celular, instalou tudo de novo e deu certo. Formatou o celular, mas não é certeza que deu certo. Programas hacker, galera, aqueles programas de hacker, pode ser que esteja impedindo também. Desinstale ele, aquele Luxpuncher e outros tipos, beleza? Antivírus, vários antivírus. Programas maliciosos, beleza? Então, tem que fazer o limpo. O meu celular mesmo não tinha nada, galera. Eu não instalo nada, instalei, foi normal, foi de boa. Muita gente instalou, foi normal e muita gente com problema. Então, tem muita gente com esse mesmo erro. Vocês têm que dar um jeito de desinstalar tudo, desinstalar de novo, desinstalar os programas. Se você não tiver nada de celular, formate e tem que instalar de novo. Se não, vai ter que aguardar uma nova atualização deles, beleza? Espero que eu tenha ajudado todos vocês. Deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.